O que é a leitura? 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 Ele tem como característica soldas de baixa penetração, excelente acabamento e é muito utilizado na indústria de pré-montagem. Não necessita tratamento em estufa. O que é a leitura? Após a sua soldagem, ela pode gerar a famosa trinca frio ou trinca por hidrogênio. Então, assimilem esse pequeno conhecimento, gente, que é muito importante para responder questões de consumíveis e processos. O que é a leitura? 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 O que é a leitura?